Foi quando um amigo lembrou, a pessoa não pode parar Não é como um caso de amor que acaba Se perco no jogo do amor, a vida é meu professor Não é como um filho de amor que acaba Você, você esperar por você, já sei o prazer de sonhar Não tenho mais tempo a perder, não tenho mais medo de nada E por que no dia nascer, e por que no sol despertar Nos braços da bola, vou parar Você, você esperar por você, já sei o prazer de sonhar Não tenho mais tempo a perder, não tenho mais medo de nada